Alexandre XRE300 Mais um passeio de Vessis 650 E aí, quem assistiu a série de vídeos do passeio com o pessoal da Agarupa Lá na ilha de Itamaracá A gente deu um passeio Pelo lado de Jaguaribe e até o loteamento Praia de Sossego Onde a gente tomou café da manhã na pousada Chalés da Bela Vista Super recomendo Também fomos a Vila Velha Que é uma vila, né? E é velha mesmo Que é da época da colonização 1520 e pouco Deixa eu limpar aqui que Tá voando água aqui do painel que eu lavei a moto Lave a moto não, passei em uma aguinha Aí eu andei lá no... Entre a PE35 e Vila Velha Tem quase 6km de estrada de paralelo epípedo E foi super tranquilo Aí a moto vibra mais se você andar muito devagar Por exemplo, pra 30km por hora Aí fica desconfortável Mas quando você coloca Mais do que 40km Por exemplo, uns 50km por hora Aí fica tranquilo E se você conseguir colocar 60km, 70km Aí você não sente praticamente nada Claro que não é a mesma coisa do asfalto, né? Mas tranquilo Quem perguntou foi o Luiz Flamioso Lá de Farrupilha Não é correto deixar os animais soltos, né? E provocar acidentes Já houve acidente aí na BR-408 que vamos acessar mais a frente E uma van que vinha com pessoas do interior que ia pro hospital A van eu acho que era de uma prefeitura aí do lado de uma cidade do interior Aí eles vêm de madrugada, né? Aí tinha um cavalo Passando no meio da pista Aí houve um acidente, uma colisão E foi feio o negócio Chegando lá em Vila Velha Pegamos um trecho de... Um trecho pequeno de off-road Mas é bem de leve, né? Só o chão batido E também foi super tranquilo A moto não escorregou, não teve problema Aí fiz esse off-road todinho lá E não teve problema Aí no outro dia Fui trabalhar Aí no cruzamento Eu parei pra dar preferência pro ciclista passar Aí... Coloquei a primeira e... Entrei na curva, né? Pra entrar a direita Aí quando eu inclinei a moto E já fui acelerando Cadê a moto pra andar? Não entrou primeiro Entrou neutro Aí já foi tarde A moto já foi tombando E... Inaugurou a moto Aí arranhou aqui o... Esse protetor de... Esse protetor aqui da direita E a lateral do baú A moto não teve nada Arranhou também o slider, né? Ele fez seu papel Protegendo... A lateral da moto A lateral... Traseira Mas tá de boa É bom porque agora eu enfrento os off-road sem medo Ser mais... Ser mais pesado Vou encontrar aqui o amigo... Bruninho Da... CBR... Acho que é uma CBR 600 R, né? CBR 600 R Ou CBR 600... Não sei Salve aí pro Rally Motos Que tá de moto... De moto nova Ó... A F800 R Nesse posto tem gasolina Até amanhã...